Eu creio que isto foi um painel importante porque acabou por apresentar várias perspetivas, eu diria, complementares sobre a mesma matéria e que resultou muito das contribuições diversas e dos vários presentes no painel. Portanto, creio que as contribuições, obviamente, que estão centralizadas no nosso país e neste momento que estamos a atravessar e foram de uma riqueza importante vindo do setor da promoção imobiliária, sobretudo também do setor da indústria da construção, que também está a atravessar um período de, eu diria, de adaptação e de transformação no sentido de melhorar as suas performances e de poder responder com outros meios e também na saída de uma crise económico-financeira relativamente forte que tocou a partir da crise do subtraio em 2010, o setor da administração pública, como foi aqui falado, que é importantíssimo e para o qual as contribuições são fundamentais, sobretudo na agilização de todos os processos de licenciamento, enfim, uma paleta, digamos, um conjunto de temas que são muito importantes porque, efetivamente, o que se trata aqui não há soluções milagrosas, não há soluções únicas, há sim um construir uma convergência de pontos de vista, de perspectivas, no sentido de que todas elas possam convergir da melhor maneira para ultrapassarmos esta situação.